Música Salve, salve família, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal R7 Android, tá bom? Vamos esperar o pessoal tá chegando aí, vamos para mais um Unbox Aqui diretamente pra vocês aqui, tá vendo aqui já, né? Vamos fazer um Unbox aí, você já viu aí, caixinha de som Vamos ver o pessoal vai entrando aí, ó, esse vídeo vai ficar gravado Depois vai ficar liberado aí para o pessoal O pessoal vai entrando aí pelo vídeo diretamente pelo Unbox Quer ver se chega alguém aí, fala se tá bem o áudio, né? De repente se o áudio tá saindo legal ou não Ah, vamos ver aí que o pessoal vai chegar aí no bate-papo daqui a pouco E vamos estar falando aí se tá saindo legal o áudio ou não, né? Mas é isso pessoal, vamos falar aqui, ó Boa noite, chegou lá o Paulo Sérgio Paulo Sérgio, me diz aí como que tá o áudio, tá beleza? Tá saindo um áudio legal aí? Valeu, obrigado pelo abraço Como que tá o áudio aí, Paulo Sérgio? Tá beleza? Tranquilo? Suave? Salve, né? Que luxo, pessoal chegando Pessoal, o áudio tá legal pra vocês aí? Deixou o áudio bem alto aqui pra vocês Tá? Pra não bugar Senão eu tô falando aqui e não tá saindo nada, né? Tá suave o áudio, beleza? Tá tranquilo aí? O áudio tá bom? Beleza? Pra mim tá meio bom Ó, mas baixa, louco, hein? Aumenta o som aí, ué? O áudio tá até bugando aqui, ó Tá? Pessoal, todo mundo falando que tá bom o áudio Então o áudio tá bem alto Aumenta aí, Paulo Sérgio Aumenta aí, ó Pessoal, salve, Edson, João Filoguinho Bruno Araújo Antônio Carlos Que lua, né? Pessoal, o áudio tá ok Gaspar, beleza? Tranquilo, isso aí, ó Então tá o áudio, tá tranquilo Então a gente pode falar aqui, né? Que vocês vão estar ouvindo daí Bom, pessoal, então vamos aí nisso aqui Falar um pessoal Fazer um unboxing aqui, ó Muitas pessoas querem comprar uma caixinha de som aí E não sabem qual compra Tem uma variedade muito grande na China Tem gente que, né? Tem uma variedade muito grande Tem uma no Brasil, né? Marcas brasileiras aí São mais caras Bem mais caras Até, né? Da JBL aí Bem mais cara A verdadeira, né? Porque a Piratation aí é mais baratinha Mas vamos falar um pouco sobre essa aqui Essa caixinha de som chegou pra mim Não foi tributada Quem mandou essa aqui foi a Banggood Tá? Foi a Banggood Não foi tributada Tá aqui, ó Não foi tributada Não tem nada Não tem nada Até rasgou um pouco Já rasguei um pedaço dela aqui, ó Acabei de rasgar Acabei de rasgar o pacote Com os colamentos lá Tá aí, ó Vou botar aqui de lado Olha, ó Banggood que enviou, tá? Tem mais um adesivinho aqui, ó Ó Um adesivinho Tem mais nada aí, ó Tem mais nada Certo? Vou mudar a câmera aqui Que fica mais legal Ok? Aí, ó Fica melhor, né? Fica melhor pra vocês poderem visualizar aí Então Mandou Foi a Banggood A Banggood Que trabalha com essa marca A Blitz Blitz Ulf Acho que é isso mesmo que se pronuncia, né, pessoal? Blitz Ulf Essa marca aqui Eu tenho alguns reviews dela, né? No YouTube aí pra vocês Falando sobre essa marca Então, olha Vamos testar Ver se realmente é tudo que o pessoal fala E se é tudo que o pessoal Diz aí sobre essa caixinha mesmo Então, vocês já viram, né? O link pra comprar essa caixinha Tá na descrição do vídeo aqui embaixo Já deixei o link aqui pra quem quer ver a caixinha mais detalhe Depois nós vamos mostrar aqui também Tá? Não vou mostrar todos os detalhes da caixinha agora Porque esse aqui é a box No review a gente faz Se vocês quiserem A gente faz um review mais detalhado, né? Do jeito que vocês gostam aqui, tá? É, ó Abrindo aí, ó Pra vocês terem noção Estão vendo Abrir aí, ó Tá? A caixinha tá aí, ó Que não tem nada mais Vamos Dá pra trás lá, beleza A caixinha dela Caixinha pesada já Já vi que é uma caixinha bem pesada Aqui já fala até a marca da caixinha Vamos ver se vai focar aqui, ó Aí, ó Blitzwolf BWF4 Speaker, né? Caixa de som Tem o SKU dela aqui, ó Black Fala aqui, ó Made in China Tá aí Não tem mais nada, né? O SKU Aqui não tem mais nada Aqui em cima também fala, ó Olha lá Blitzwolf, né? Ah, vamos focar aí, cara Modelo Né? O BWF4 Vou lá focar não Aí, focou Melhorou Apareceu, ó Apareceu, beleza Então vamos abrir aqui Pra vocês terem noção Oxa, dá duro, duro, duro Abrindo, abrindo, abrindo Pronto Tira esse papelzinho aqui Né? Deixar aqui de lado Vamos ver, tá? Tô pagando Boa noite O Sean chegando aí Boa noite, Sean Boa noite, patrãozinho Beleza, irmão? É, ó Unbox a caixinha de som Né? Thank you for Shows in Blitzwolf A caixinha tá aqui Nossa, pesada, hein? Meu Deus, pesada Amor, pega a balança Tua lá, por favor Pega a sua balança, por favor Ô, louco Meu irmão tá comprando 10 reais pra pegar a balança Moço, e a balança é a cara Dá pra comprar uma Da China Tem mais nada Tem mais nada Vamos jogar pra trás Aqui, não interessa O que temos aqui dentro? Vem aqui um Vem aqui os dois cabinhos Vamos ver o cabinho Que vem aqui É um tipo de celular mesmo USB Normalzinho de celular, né? 2.0 Pode ver aqui, ó Um cabinho Pra carregar ela, no caso, né? Carregar a caixinha Acho que até é transferência de dados Não sei dizer, né? Vamos descobrir depois Essa é bruta, hein? O Vigo Milionário Zé Rico Aí nesse viradão Ô, 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 ô Imagina, mochão O Sean gosta, hein? Aí, ó Cabinho aqui, ó Deve ser o P2, né? 3.5 milímetros Coloca aí, câmera É, ó Tá? Pra você Pra você colocar no celular Se não quiser ligar bluetooth, né? Ou algum outro equipamento Não tenha bluetooth Uma caixinha de som de repente Sei lá, né? Sei lá Um compão Um... Não tem Ligar aí, ó Não é tão grande o cabo, não Vocês podem ver que é pequenininho Tá? Bem pequenininha Tá? Põe a pinanela aí, amor Aí, ó Tem aqui o manualzinho Vamos ver o que o manualzinho Fala aqui, ó Que fala sobre um... Uma conexão aqui Tá falando aqui sobre... É inglês É inglês Os... Os... Os dados aqui Beleza Ah, minha esposa Tô falando de pesar Que essa caixinha Pesa bastante, tá? Vamos ver aqui Já a gente vê Tem bastante Alguns outros itens aqui Falando alguns pormenores Da caixinha aqui, ó Que interessante Falando aqui Que ela é bluetooth 4.0 Tá aparecendo pra vocês aí Deixa eu ver Ah, não precisa aparecer Muita informação Bateria dela Uma bateria dela Interessante 4.000 mAh Bem legal, ó A carga dela De 3 a 4 horas De 3 a 4 horas Tendo decibéis Legal, cara Legal As especificações Da caixinha aqui Mas Papel não interessa Papel é o negócio Quem quiser papel No banheiro tem bastante Tem um rolinho bem grande lá Tira fora isso aqui Vamos ver o peso Da caixinha aqui Pera aí Vamos ver aqui, ó Vamos ver o peso dela Urra, meu 640 gramas Olha lá, ó 640 gramas Tá, ó Zerando Zera aí Zerou Ó 640 gramas Pesa a caixinha Então ela é bem pesadinha, tá Pra vocês terem a noção aí Mostrando aí o peso da caixinha Basta a balança pra cá agora Vamos tirar ela do pacotinho Tirando ela do saquinho Vamos ver por baixo dela aqui Tem aqui uma X-Bass Deixa eu focar aí Foca X-Bass Bluetooth Speaker Tá Modelo Dois Dois alto-falantes De 10 watts Então dá 20 watts RMS aí no caso Ó Aí Focou legal Agora focou legal Tá vendo aí, ó O que é escrito embaixo dela A caixinha aqui, ó Pesada Como eu falei Tem uma frentinha dela Aqui a gradinha Vamos focar aí Vamos focar Foca 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 A câmera tá judiando de mim, hein Ô câmera Ó Aí Agora focou Beleza Então aqui em cima dela Então 20 watts RMS Cara Vamos parecer legal Aqui, ó Temos Para atender a ligação Mais e menos Deve ser mudar a música, né Play, pause Tem aqui em cima dela Temos um LED aqui, né No caso, ela que liga ela Atrás dela aqui, ó O que tem aqui, ó Atrás dela temos um plug Aqui, né Pro cabinho aqui, ó P2 P2 Ou 3.5mm, né Cabe aí, ó Você plugar no celular Algo assim Não precisa porque é bluetooth, né No caso, não precisa Aqui, mas aqui Você não quer ligar o bluetooth Porque, por exemplo Se você botar um cabo direto Né Sem ser bluetooth Você vai economizar A bateria aí do Do celular Vai tocar mais tempo, né Porque essa caixa aqui toca aí Mais ou menos De 7 a 10 horas De músicas consecutivas De alta qualidade Então, se você desliga o bluetooth No seu celular Demora mais tempo, né Bluetooth ligado Gasta mais bateria E botãozinho Esse aqui é pra carregar ela No caso Né O cabinho pra carregar ela aqui E aqui do lado Temos o botãozinho Liga e desliga, né Ligar e desligar Aqui no caso Não tem mais nada Nossa, que pesado, mano Aqui embaixo dela Nós temos, ó Um material metal Em cima dela aqui Já é um material Não é metal Mas Parece um plástico Bem resistente Tem umas das partes Aqui do lado aqui Essa parte aqui Sei lá, pessoal Parece metal Não posso falar pra vocês Que eu não peguei As especificações direito, tá Ah, não é metal Não é isso Caramba, é pesada, mano Ô, louco Tá louco Caramba Vamos ligar aqui Ver se tem bateria Meu Deus, eu tô roubando tudo aqui Ligou aqui Apareceu um LED verde Fez um barulho Lindo Vamos ver Acho que Deixa eu pegar o meu celular aqui Pera aí Esse meu celular Se tem bluetooth aqui Pera aí, pessoal Vamos aqui Ver se tem bluetooth Ligar o Ligar o Brukutuf Brukutuf Tá ligado Opa Bluetooth tá ligado Vamos ver aqui Aqui, ó Conectão Eu tinha pegado Uma caixinha Gosta aqui Do amigo meu Eu tinha feito a conexão Por isso que eu peguei uma 10 pra ver se era boa mesmo Ó Vamos conectar aqui Não, conectado Beleza Vamos ver se tem música Então Conectado Vamos ver aqui Música Deixa eu achar música aqui, pessoal Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui Whatsapp Aqui tem um grupo de música Aqui, ó Vamos Baixa aí Tem um monte de música aqui Deixa eu ver se tem música Desse música liberada aqui Pessoal, agora tá só escrevendo Não tá mandando música Caramba Aqui, achar umas músicas aqui Vamos ver Isso vai tocar, né Tá sumido? Não, mano Tô sumido não Tô por aqui, mano Ó Projota Vamos ver aumentar Caramba, hein Alto, hein Vamos deixar muito não Senão Perde jeito autoral do vídeo, né Já viu, né Deixar muita coisa Perde jeito autoral do vídeo Mas é alto o som, hein Pessoal Bem alto é o som Vamos pegar uma outra aqui Pra gente ver Vamos pegar uma outra aqui É um canal de música Vamos pegar se tem música No celular aqui Pera aí Deixa eu pegar as músicas Aqui no celular Fica mais fácil Deixa eu ver se tem Mais umas musiquinhas aqui Aqui Músicas, músicas, músicas Não tem músicas Vídeos Cadê aqui? Não tem, não tem Cadê, né A gente precisa de música Que não acha as músicas, gente Por que que é sempre assim, né Que a gente quer músicas Um áudio Não tem um áudio aqui Carambola É Não tem aqui Cadê Cadê os áudios Sempre que eu não preciso de áudio Não tem Mas beleza Cadê aqui? Ah, achei Opa Não Ao vivo é assim Ao vivo é assim Opa Passei Deixa eu ver Nossa, tem muita música aqui, cara Tem um grupo aqui de músicas No WhatsApp aqui De músicas Tem muita coisa Deixa eu ver aqui Aqui Mais uma Vai Isso aqui Gargando de ouros Cadê as clássicas Cadê as clássicas? Tem também, cara Aí você acha que é mentira a minha, né Quando o velho faz Meu Deus Viu aí, cara Nossa, grava demais, cara O caixinha tem um grave estúpido Meu Deus do céu Não tem como mostrar direito aqui, pessoal As músicas Porque acaba perdendo direito autoral do vídeo, né Mas isso aí é normal Se perder também não tem problema O importante é que vocês entendam Que a caixinha é boa realmente, tá Vale a pena pegar Porque o pessoal vai falar Nossa, mas ela é cara Tá O valor dela aí, ó, pessoal Eu vi ela aqui Tá lá na Banggood que vende ela Foi ela enviou Tá Pega pela Banggood A Banggood tá parcelando Até Nos valores Ela vai parcelar Cento e Ela tá cento e oitenta e seis reais Vai parcelar E se eu não me engano Cinco vezes Sem juros Já compensa Ok Já compensa E não é taxado E não é taxado Como vocês estão vendo aí Não foi taxado Tá Ô, quando perguntou O Sean perguntou As clássicas, cara Ô, tô achando clássica Que não, cara Cadê Aquelas que não é Que não é curto, mano Não é curto Cadê elas? Cadê elas? Deixa eu ver se eu acho aqui Pera aí, ó É Tem que zoar, né, mano Se os vídeos não for zoado Não tá bom, cara Cadê, mano? Ô, caramba Ô, Sean Manda pra mim no zap aí No telegram A música boa aí Eu não tô achando aqui, meu Caramba Caramba Manda, Sean Cadê? Manda pra mim lá Não tô achando aqui, mano A mãe tá gritando lá na cozinha Que eu vim por lazer E não sei o que lá Mas lá Não tô achando, mano Caramba Caramba Eu preciso aqui Cadê? Ah, aqui Achei uma boa aqui, ó Ah, maluco Aí, ó Achei Agora achei, caramba É, o Sean tá mandando lá, pessoal E assim, tá? É tudo ao vivo aqui, pessoal Não tem esse negócio de maracuta, não Erro aqui, é ao vivo Olha lá, ó Ahê Masqueira Não tem mato e nem espinho Verdamentas não precisam É isso aí, né? Ê, mundão, véi Cabanã, mundão, véi Olha, Zezé de Camargo Tem aqui um monte Tem um monte Nossa, gente Achei aqui, ó, Sean Não, tem Olha lá Do Matheus Tô falando que tem O Matheus tem um monte No PC do trabalho Tem um monte de busca boa lá Tem um monte aqui, cara Nossa Então eu tô baixando Vendo aqui Ah, ô Mundão, cabanã Mundão, véi Sem porteira Eu quero achar mais Tem, ué Tem sertanejo aqui Zezé de Camargo Tem um monte Que eu tô baixando aqui, mas Fazendo live Tá difícil, cadê? Junto? Vamos, fi Vamos, internet Ô, ajuda aí, moço Bota o pau pra moer, sou Isso aí, ó O pessoal Tô zoando Lando os comentários É, tá vendo? Ah Ô, gente Não vai fazer teste, cara Desse jeito mesmo, cara Perdendo o jeito autoral do vídeo Vai perder pra todo Quanto cantor aí, ó Pra vocês verem Tá vendo? Não tem nem uma alta baixada Que caramba, olha Devia ter baixado as músicas, mas Isso aqui, mas não Aqui não é fácil assim mesmo Deu na tela, faz Russas Ô Jean Cleiton Van Damme Lá de russas Estão online novamente Ô, irmão Tarde Doide, né Noite Não é tarde, não É noite Não foca aí, ô câmera Ô câmera Boa, sou Eita Lasqueira Aí, ó Vai tacar de medo de baixar aqui, ó Ó, tá bem A live aqui Tá bem ao vivo aqui, cara Nossa O problema é que eu tô assistindo Eu tô assistindo em Full HD, cara Deixa eu diminuir Se eu diminuir a minha resolução aqui Nossa, tem Full HD Resolução Vou jogar pra 360 Que diminuiu a banda um pouco Qualidade tá no máximo, tá, pessoal? Tá, o áudio aqui Ah, a minha mulher foi Que mandou música pra mim Você mandou a onde, amor? Você mandou a onde? No Telegram ou no Zap? No Zap Zap, Zap Ah, mandou no Zap, Zap Deixa eu mandar no Zap, Zap Você mandou qual? Deixa eu ver qual que ela mandou aqui Deixa eu ver onde que ela tá Que ela mandou, pessoal Minhas cadeiras Já mandou, amor Você tem medo Deixa eu ver Ó, a mulher que mandou, hein Isso é o tipo de manhã O tipo que a mulher gosta, tá, gente? É igual do dance mesmo Da eletrônica Da eletrônica Tá bom, pessoal? É isso A caixinha simplesmente foi apenas um teste aqui Tá? É Bluetooth Se você quiser Vamos fazer uma conexão aqui Cadê? Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu tirar esse cabinho aqui Pera aí Pera aí Vamos ver se funciona também? A gente vai tirar aqui Pronto Tiramos Vamos espetar aqui atrás Pronto Cadê aqui? Deixa eu ver aqui atrás O plugin aqui Pronto Ah, tá mandando umas pá de música aí Ó, o Xan tá mandando música pra nós Pera aí, gente Vou desligar o Bluetooth Pera aí Vou desligar o Bluetooth aqui em cima Mostrar pra vocês que eu tô desligando o Bluetooth Ó O Bluetooth tá desligado Ok? O Bluetooth tá desligado Cadê as músicas aqui? Cadê? Ó, tá aqui umas músicas O Xan tá mandando música Deixa eu ver se o Xan mandou música mesmo Ah, o Xan mandou aqui, ó Pessoal Olha o Xan aqui, ó Olha o Xan Xão com a... Xão com a... Xão com a barreirinha Aqui pra vocês verem, gente Meu Deus Meu Deus Vamos ver Abaixar aqui Tá baixando Vamos ver se vai funcionar agora Por cabinho Que não tá mais via Bluetooth, hein Ó Já mudou a luzinha Tá verde Que deixa eu aparecer pra vocês, ó Uou Foca aí, bafão Foca aí Tá verde, tá? Não tá mais azul Tanto que não tá mais no Bluetooth É, funcionou não Vamos ver Eu acho que não funciona assim não Sei lá Vamos ver A gente vai descobrir as coisas junto aqui, moço Pera aí Aê Uó Tá no Bluetooth Mas não tá no Bluetooth Nada, moço Deixa eu tirar essa capa do celular Pode ser a capa que não deixou pro lugar certinho Não Pera aí Deixa eu ver Aê Sai Ok É, não deu não Vamos ver aqui Tá no Bluetooth Deixa eu desligar ela Desliguei Vamos ligar de novo Vamos ver se liga Ligou no verde Tá no Bluetooth Não funciona desse jeito? Não Não tem que funcionar, né Porque seria melhor, hein Não sei Estamos fazendo teste com vocês ao vivo Não testei nada, não, pessoal A moça comendo solto aqui Ela tá procurando Bluetooth Aqui no fone Não sei se esse cabinho também Esse cabinho pode estar com defeito também Olha lá Ela fica procurando Bluetooth, ó Tá procurando Bluetooth Piscando azulzinho aqui, ó No caso Meu Deus do céu Caixa pesada Decapotou a caixa Ó Olha pro gol verde Vamos ver Aê Uai 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 Sua Olha aí Aê Ó Bora assim, ó Tá por lá, tá, ó Tá profanão, hein, ó Tá aqui, ó Ó Já perdi o direito de aturar Desse vídeo faz tempo, viu, gente Mas é isso aí, pessoal Funcionou também, ó Ligado aqui pelo cabinho, tá Fica verde, ó Aqui, ó Tá verdinho Então quer dizer que tá pelo cabo Se tiver piscando azul É Bluetooth Mas é isso, pessoal Vamos falar um pouquinho aqui Vou falar pra vocês aí, né Criar A página que eu tava aqui Aqui, ó Deixa eu puxar pro lado aqui Essa caixinha aí, ó Pessoal Ela conta Deixa eu botar minhas telas aqui Que eu tô perdidaço nas telas aqui, ó Estouro o volume Estouro o volume Cara, mas é, ó Essa caixinha, pessoal Aqui, ó Na Banggood Vou jogar um monitor pra vocês Quer ver o monitor? Aqui Aí, ó Isso Tá aqui, ó Deixa eu tirar o inscreva-se aqui Isso, tá aí Pronto Tá aqui a caixinha É pela Banggood O link tá na descrição do vídeo Tá Tá embaixo A caixinha Deixa eu botar os comentários aqui Porque eu fico de alerta nos comentários também Aqui, ó Bruna Cervejona Toma uma, né O Rochão Bruna Cerveja Toma uma, os pernas modinhas É bom mesmo Mas então a caixinha tá aí O valor dela R$186 Ontem, pessoal Ela teve uma promoção De R$134 Fica de olho Porque pode variar Sempre O link vai estar aqui embaixo Eu preciso arrumar um cupom Quando eu coloco pra vocês Então visita o nosso site WG Importações Que sempre eu vou estar deixando Pra vocês ali, tá Na descrição do vídeo Tá tudo aqui Nas nossas redes sociais Do WG Importações Eu deixo cupom Desconto, promoções Pra vocês pegarem na China Essa caixinha é muito boa Uma bateria Vocês viram Bateria de 4.000 mAh Mostrar aqui mais sobre ela Tá Aqui tem uns vídeos falando Sobre ela Tá aqui a caixinha, né É a Blitzwolf BWF4 X-Bass, né No caso aí Wireless Bluetooth Uma caixinha muito bonita Ela tem dois drives aí De 10 watts RMS Com Dando 20 watts RMS Tá Aqui fala A distorção dela Que ela tem Uma caixinha até pesada Conforme vocês viram Falando sobre O alto-falante dela Não vou falar aqui Sobre muito Porque eu não tenho conhecimento Vou falar besteira Sobre os drives Como é composto O alto-falante dela Ali no caso A conexão via Bluetooth Vocês viram A conexão via Bluetooth Vocês viram Que funciona também Sem o Bluetooth Bateria de 4.000 mAh É uma bateria Que vai durar De 7 a 10 horas Você vai ter de música Um volume de 70% Pelo menos Já tem um volume Muito bom Função aí De microfone Vai ter De rádio De telefone A sua ligação No caso Ela vai se conectar Perfeitamente Com os seus Seus mobiles No caso Os seus aparelhos As funções Dela ali Então tem Atender telefone Volume Mais e menos Pular para frente Pular para trás Play e pause É um botão só Funciona para ambos Tá bom Aí as funções Que eu mostrei Ligar Desligar Carregamento E o cabinho No caso Você vai fazer A conexão BWF4 Vai aparecer No seu Bluetooth Para você fazer A conexão E aí vai mostrar Mais algum detalhe Sobre a caixinha 676 gramas Vocês viram Que eu pesei Que deu 640 a caixinha Acho que aqui Pode ser o pacote No caso Mas deu aí 640 gramas As dimensões Dela 20 centímetros Vamos ver Vamos ver Vamos ver Parece tirar o monitor Espera aí Tira o monitor Vamos ver Espera aí 20 centímetros 20 centímetros Por Por 6 Tá certo Por 6.4 6.4 Isso mesmo Beleza As medidas aí Tá certinha Tá certinha As medidas Cadê o monitor Tá Aqui ó Tá bom De 20 por 6 Por 6.4 É isso mesmo Legal Certinho O áudio aí 3.5 O áudio O plug 3.5 O que mais aí Bateria dela De 7.4 volts De 4000 mAh Voltagem dela De 5 volts Carregador Não vem Carregador Vocês viram Então você vai usar O carregador Do seu celular Normal E eu creio Que não vai Não vai poder usar Sei lá Acho que não Vai poder usar Um Carregador normal Carregador normal Padrão Normal De 2 volts 3 volts Só no caso É então O senhor perguntou Ótimo Para que gastar Com a JBL A JBL Caríssima Eu não vejo Necessidade Não vejo Mesmo Aí o Bruno Falou Carregamento De 3 a 4 horas De bateria Vai durar Uso consecutivo De 7 a 10 horas 8 dB Frequência Resposta No caso Nem microfone Tem microfone Microfone Deve estar pronto Dentro Deve ter microfone Sim Falou que tem microfone Caramba Onde está microfone Deixa eu ver Se não vai ver Qualquer coisa de microfone Deixa eu ver aqui Ela está precisando de microfone Mas não mostra Não aparece microfone Onde está microfone dela Será né Falou que aparece microfone Aqui Deve estar Deve ser por dentro Não aparece Não aparece Mas deve ter microfone Depois no review Eu vou testar no review E falo para você Dentro do microfone Então eu descubro Onde está Porque eu não estou vendo Nenhum furo Nada aqui no caso Até aqui dentro Mais ou menos Da caixinha Mas não tem microfone Não achei Bluetooth 4.0 Transmissão até 10 metros Manual inglês Audio 3.5 O plugzinho Tem ali Inglês manual Beleza É isso Acho que não tem muito O que mostrar não Já mostrando bastante Nesse unboxing Então é isso pessoal O unboxing Foi esse Essa caixinha Muito legal Gostei da caixinha Já perdi direitos Desse vídeo Mesmo aqui Nem vou prolongar Porque nem vou Ficar falando muita coisa Senão Esse vídeo Que eu perdi Direitos autorais Porque muita música Aqui Certeza Então nem vou comentar Muito Porque Mais sobre Porque não perder Direitos autorais Então o povo Que vende De segunda linha JBL É falsa Por 200 contas Essa aqui Você vai pagar Uma caixinha Bonita Eu achei Uma caixinha Muito bonita Uma caixinha Bonitinha Assim Uma caixinha Bem legal Deixa eu ver se Melhora a luz Aqui Ai Nossa Foca melhor Vai ficar um pouco Mais escuro Para mim aqui Mas tudo bem Espera aí Deixa eu descer Minha luz aqui Pronto Melhorou Apareceu um pouco mais Acho que Eclareou um pouquinho mais Deixa eu jogar Minha solta telinha Aqui Pronto Pegou Feito muito brilho Aqui Espera aí Melhor Tirou o brilho Agora Focou legal Foca lá Focou Beleza Então a caixinha Eu achei muito bonitinha Muito legal mesmo Lembrando que foi A Banggood enviou Para a gente A caixinha Bem legal Gostei Se você quiser comprar O link está na descrição Do vídeo Tem qualidade Preço legal A Banggood Parcela esse valor Até 5 vezes Sem juros No cartão nacional Ou cartão internacional Pode pegar com certeza Você não vai se arrepender Porque essa marca A Blitzwolf É uma marca de qualidade Faz fones de ouvido Fones de ouvido bluetooth Outros equipamentos Tem uma qualidade Já Já tem um nome Não é uma coisa Ah É da China Não presta Pelo contrário É da China E tem muita qualidade Assim Como muitas outras marcas Também tem qualidade Também Muitos preços Essa é Desculpa galera Ah Tá ruim na garganta Essa é uma das caixinhas Mais caras Que eu encontrei Tá É uma das caixinhas De som mais cara Que eu encontrei Mas é uma das Que tem a melhor qualidade De caixinhas Na China Ponto Ok Entendeu É isso aí Então eu espero que vocês Tenham gostado demais Esse vídeo Tá Não vou comentar muito Aqui agora Sobre outros assuntos Porque O vídeo aqui Não vai estar legal Vai ter perdido Direitos autorais Depois perder Direitos autorais E ficar comentando Aqui é chato Então se você gostou Deixe seu like Se você quiser Que eu faça Um review Mais detalhado Sobre a caixinha Aqui Eu faço Então que aí Eu vou pegar Trazer várias músicas Que eu possa usar No vídeo Que eu não vou perder Direitos autorais Músicas Que a minha empresa A empresa Atwork Permita que eu uso Nos vídeos Que aí eu não vou perder Direitos autorais E eu faço um review Mais atrás dela Baixo o microfone Aqui se você quiser Mostre alguma coisa Mais sobre ela Sei lá Como você quer que eu use Ela De repente você quer que eu gravo Lá no meio da rua Ela ligada Longe Mostrar mais ou menos O som dela Fala aí Depois vocês Entrem em contato Meu whatsapp Cadê meu whatsapp Meu whatsapp Aqui ó Opa Cadê meu whatsapp Aí meu whatsapp Tá aí Tá pessoal Entrem em contato Que eu vou ter Prazer em ajudar A vocês Aqui viram Eu falo nos comentários Aqui que o Edify Tem umas caixinhas Também Não Sim A Edify Também Tem umas caixinhas Também É outra Má Edifier Edifier Nossa Tô suando a perna Galera do céu Nossa calor A Edify Também tem umas caixinhas De áudio Também Matheus Tem sim Até as minhas Caixas Minhas caixas Monitores de áudio É da Edify Eu uso Eu deixei vídeo No canal anteriormente Tem no canal O vídeo que eu fiz Dos meus monitores De áudio Que eu uso No computador Porque traz uma Qualidade sonora Melhor Pra gente editar Os vídeos e ter uma qualidade Saber se tá tendo Né Ah tá com um pouco Mais de áudio ali Mas saber certinho Legal Exatamente Falar que eu vou Deixar uma negada Surda É isso aí Galera Falar que comprou Cara Eu não vou comentar Muito aqui Sobre o outro aparelho Agora Hoje Por causa Exatamente De as autorais Não compensa Muito Tá Mas sim É um bom aparelho Sim que você comprou Aí Tá Vou ver se eu consigo Tá Cara Vou Manda pra mim Depois lá No Telegram O nome Certinho Vou ver se eu consigo O cupom de desconto Deixa pro pessoal Aí Tá Lembrando WG Importações Diariamente Deixando vários cupons Desconto Promoções Rolou aí Dia 11 Do 11 Nossa Rolou uma enxurrada De cupom Desconto Promoções Da China Muita gente Pegou lá Só que teve Tinha que ser rápido Porque os cupons Venciam muito rápido E era muita gente comprando Mas é isso Pessoal Vou deixar o vídeo por aqui Não vou prolongar não Depois tem mais coisas Pra me fazer review Tem mais coisas Pra fazer Review não Fazer unbox Chegou mais coisa Tem uma legal Que demorou pra caramba Cara A Gearbest Demorou pra caramba Uma Smartwatch Chegou Chegou Demorou Meu Deus do céu Acho que o chinesinho Veio de barco Pelo oceano afora Demorou pra caramba Chegar Mas chegou Aí eu vou trazer pra vocês Aqui depois O unbox Dela Trazer o review Tudo que vocês Precisarem E quiserem É isso pessoal Então quer falar comigo Nossa garganta Tá ruim Hoje Tá seca Falar comigo Meu telefone Tá na tela Se você não Se inscreveu no canal Se inscreva Venha fazer parte Dessa família Louca maluca Doida Barrida do Youtube Deixa seu like Pessoal Deixa seu like Não esqueça Tá Esse é o importante Às vezes a pessoa Assiste Gosta Gosta da zoeira Da brincadeira Esquece de deixar o like Já deixa o like Aproveita agora Deixa o like Não custa nada Porque esse like Vai notificar você Quando sair novos vídeos Continuar A pessoa Ah você tá sumido Tá Às vezes tá saindo Novos vídeos Lá E a pessoa Não tá sabendo Por que não tá sabendo Porque não tá deixando Um like no vídeo Não tá sendo notificado Que tá saindo um vídeo No canal É triste né Mas deixa o like Porque o Youtube Mudou as regras Só vai notificar Quem deixar like Nos vídeos Porque não basta Somente se inscrever E clicar no sininho Você tem que se inscrever Clicar no sininho E deixar like nos vídeos Porque aí o Youtube Falou Não Ele continua assistindo Os vídeos Ele continua gostando No canal Então eu vou continuar Notificando Caso contrário Ele para Chato falar isso Chato Tem que falar isso Em todos os vídeos Mas é necessário É isso Família R7 Android Obrigado aí Pela sua companhia Nessa madrugada Quase madrugada Já é quase 11 horas Quase meia noite Na verdade Começou meio tarde Estava com outros compromissos Ontem até gravado Mas a família mesmo Ela sabe o motivo Por que eu não gravei E obrigado A todo mundo Que mandou Sua mensagem Conversou lá Obrigado mesmo Que Deus abençoe A cada um de vocês E a gente vai seguindo Com as bênçãos de Deus E sob a proteção Das mãos poderosas dele É isso Família Obrigado a você Que Deus abençoe Mais uma noite Amanhã eu quero ver Feriadão Amanhã vai trazer vídeo Feriadão Vamos curtir Larga Você que está me olhando Amanhã é feriado Dia 15 de novembro É isso mesmo Eu é isso mesmo 15 de novembro Não falei errado 15 de novembro Vai curtir a vida Desliga o celular E vai curtir a sua família Um pouco Vai Vamos fazer isso Vamos combinar Existe pessoas que te amam ao teu redor Existe pessoas físicas Ali que você precisa Cumprimentá-las Olho no olho Conversar Vamos lá Então Fique com Deus Amanhã eu vou fazer isso Siga lá no Instagram Que eu posto foto pra vocês Grande abraço Tchau Fui Obrigado Que Deus abençoe Tchau Link na descrição Pra comprar Tá Caixinhas aí Caixinha de som Fui Tchau Tchau Tchau